E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu tô jogando DaisyMod. Tô vendo uns tiros aqui pra esse lado. Já já eu começo a explicar algumas coisas, né? Então vamos lá, vamos seguir os tiros. Tiro de Linfield. Tô com uma arma SD, galera. Já pra dar uma adiantada. Deixa eu ver aqui. Onde tá esse cara? Pra cá, ó. Acho que ele tá matando zumbi. Isso aqui não é player, né? Vamos ver aqui. Tô numa parte bem alta da montanha. Ah, pode ser ali naquele rio, ó. Eu acho. Sei lá, galera. Opa, tem um... Ah, tá lá ele, ó. Vou botar... Remover aqui minha mira. Lá tá ele, ó. Tava matando animal, galera. Vai ser agora. Vamos rápido, rápido, rápido. Vou botar aqui a outra mira, galera. Eu tenho duas miras agora. Ah, daqui ali deve ter uns 300 metros, 200 metros. Vamos pegar e vamos matar esse cara. Galera. Matei. Eu acho. Bom, agora ele tá morto, galera. Não tem jeito. É o seguinte, então. Vamos explicar aqui as coisas e depois eu vou lá, né? Deixa eu ficar por aqui deitadinho. Não sei se ele não tem amigo, né? E se ele vai acordar. Não, não vai acordar não, porque tomou bastante tiro. Vou botar a mira aqui e vamos ficar explicando algumas coisas. Como vocês podem ver, agora eu não tô com a minha RPK. Infelizmente, eu morri... Deixa eu ver se eu me lembro... Ah, eu tenho gravado como eu morri. Eu acho. Eu não me lembro. Eu tenho várias gravações aqui também. É que eu vou colocar tudo no início do vídeo. Foi umas kills aí que eu fiz, andando pelo mapa. É porque eu morri com aquela conta da RPK. Então, eu joguei um pouco aí no fim de semana e... Acabei gravando algumas kills, algumas coisas interessantes. Ah, sim. Agora eu me lembrei. Eu tenho gravado aí como é que eu morri com a RPK. Então, eu vou botar tudo no fim do vídeo. Pra vocês verem, né? Mas não foi nada comentado. Vou colocar com uma música. Porque aí no fim de semana eu não tinha nada pra jogar, assim... Então, eu resolvi jogar DayZ Mod. Acabei morrendo. Achei que eu não fosse morrer, porque eu tava num lugar bem afastado. E aí, depois que eu morri, eu comecei a gravar, né? Jogar assim... É, procurar uns players por aí. Me equipar e acabei gravando umas kills. Poucas kills, né? Não são muitas. E aí, eu peguei essa AK. Matei um cara, peguei essa AK com silenciador. Galera, arma com silenciador aqui... É... É igual a MTA Top GTA, né? Não dá pra ouvir nem praticamente do lado, assim, ó. Acho que 50 metros já não houve. Então, aquele cara não faz... Ele não sabe nem de onde morreu. Ele só ficou escutando o tiro pegando nele. Não ouviu o som. E é uma vantagem muito boa. Um silenciador. É... Peguei também essa mira cobra, que é aquela que eu tava no início. A mira pra perto, né? E tenho esse scope aqui também, que é o PS1 scope. Que é pra longe. Ele não é tão bom assim. Tem... É... É meio... É que a arma é fraca, né? É uma AK. Então, não dá pra atirar tão longe. Tem que levantar bastante a mira. Mas tá bom, né? Então... Tô com essa M19 também. E aqui na mochila eu tenho... Comida. É... Dois pentes de DMR. Caso eu ache uma DMR. Tá bem difícil de achar. Eu procurei bastante nesse tempo que eu joguei. Ahn... Uma bandagem. Mais uma munição de AK. E é isso aí. Todos os meus pentes aqui de AK são SD. Aí o cara morreu mesmo. Vamos matar aquele zumbi. A minha arma... Ó, não tem como mudar a distância da mira, né? Então tem que mais ou menos calcular. Como eu tô mais alto aqui, não muda tanto. Ó. Matei. É tão um lugar bem aberto ali, é perigoso. Mas vamos lá. Vamos trocar a mira aqui de novo, né? Tem um zumbi ali embaixo, ó. É um zumbi. Vamos dar a mira aqui de novo. Aquele cara não deve ter muita coisa. Ele deve tá vindo... Subindo o mapa recém. Mas eu vou lá pegar aquela... Comida, né? Que ele tava cortando. É, e nesse vídeo aqui eu vou... Pra área militar que fica atrás do aeroporto, galera. Já faz uns vídeos aí que eu tô tentando ir pra lá. É... Mas nesse vídeo aqui eu vou direto pra lá. Não vou enrolar, não vou pro outro lado. É uma areiazinha militar que vem atrás do aeroporto. Bom, tomar cuidado, né? Deixa eu até liberar aqui uns slots antes. Dois aqui. É, tem os cinco slots, dá pra pegar... A carne daquele animal ali. Arma SD é muito boa. Fazia tempo que eu não pegava mesmo. Bom, tá aqui, ó. É, eu não tô gravando esse vídeo a 60 FPS. É, não... Ah, não tá ficando bom. Tá ficando um pouco a 60, um pouco a... Menos, né? Então eu resolvi... O cara tem uma tenda. Eu resolvi não gravar... Mais a 60. Aqui, ó. Quatro carnes. Pronto. Deixa eu ver o que ele tem na mochila. 20 de Md-40. Rifle, flashlight... Acho que até daria na minha AK. Mas deixa. Bom, vamos dar raid aqui nesse corpo, porque agora eu não vou... Mas deixar corpo por aí, né? Eu mudei algumas configurações... É, de vídeo, assim, então... Tá um pouquinho diferente, né? Eu tô sem as sombras, eu acho que ele tinha falado isso. E coloquei o tipo... Um efeito assim que dá uma embaçada na imagem. Não me lembro o nome agora. Mais longe, né? Fica legal até. É, então agora sim. Já matei aquele cara, já peguei os negócios dele. Eu vou marcar o aeroporto. Já até vou mostrar aqui pra vocês onde é que é. Ah, infelizmente perdi minha guile, né? Ah, mas não é tão, tão difícil de achar. Aqui até o aeroporto, ó. O lugar principal é aqui. E muita gente não sabe, mas aqui atrás tem uma área militar. Só no Daisy Mod, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui bem... Local. Eu acho que é aqui, ó. Ah, não, é aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Eu vou marcar mais aqui pra baixo, ó. Pra eu chegar lá... Mais escondido, né? Porque tem bastante camper nessa área. É, tem uns 40 players aí no servidor. Nossa, eu tô a 5 mil metros. Mas não dá nada. Vamos pegar uns atalhos aqui. E daqui a pouco eu tô lá. É, então eu vou dar um pequeno corte. Até chegar mais lá perto. Que o objetivo desse vídeo, então, é lá naquela área militar. Pra tentar pegar algumas coisas por lá, né? Pode ser que... Aquela guile que eu tinha no vídeo anterior, eu tinha pegado lá. E tem soldier também, camuflagem. Lá naqueles dormitórios tem na área militar. Então pode ser que eu ache outra roupa, né? Porque só o que me falta agora é uma camuflagem boa. Porque essa arma SD aqui é... Ah, agora sim, galera. É muita vantagem. Então eu vou dar um pequeno corte aqui. E assim que eu estiver chegando lá, eu volto. Galera, voltando aqui. É, olha só. Tem um helicrash ali na frente. Essas coisas assim me atraem, galera. Eu tô quieto, né? Nem quero... Achar treta, mas... Vamos ver, então. Normalmente... Tem camper, né? Deixa eu ver aqui. É, tem bastante player. Deve ter uns 45. É, eu vou botar minha... Ah, não. Eu tenho binóculos. Nem preciso ficar trocando mira. Vou dar uma olhada pra ver se... Se eu vejo uma guile, né? Bom, tem uma arma lá. Uma caixa de munição. Outra arma ali. Mas eu não tô vendo nenhuma guile. Então nem me interessa. Vamos, vou trocar de arma. Eu vou dar a volta pelo outro lado pra ver se eu vejo uma guile, né? Nossa, por onde? Todo campo aberto aqui, ó. Perigoso, né? É, eu marquei uma cidade lá porque eu tenho que tomar água. Vamos por aqui, ó. Tenho que tomar água. Eu tô com pouco e não tenho. Vamos indo por essas árvores. Então eu marquei uma cidadezinha antes da área militar, né? Só vou dar uma olhada pelo lado pra ver se não tem uma guile na frente do... Acho que não, né? Vamos só dar uma olhada aqui então e depois vamos passar reto. Não quero... Não vou ir lá lutear, né? Só quero o guile e uma mochila maior se aparecer. Só que eu preciso. Parar aqui, ó. É, não tem não. Um lado é bom, né? Mas parece até que não passou player. Bom, não tem guile. Vamos embora. Aquele morro lá. Perigoso. Bom, vou seguir reto. Falta 2.500 metros. 2.600. Até a cidade, né? Que eu marquei. Então, agora sim. Assim que eu estiver chegando nela. Que é abaixo da área militar, eu volto. Bom, galera. Tô chegando aqui na cidade. Tá ali na frente. É, antes de ir lá nela. Eu vou fazer uma fogueira aqui. Vou assar umas carnes. Porque... Já tô com fome, né? Então deixa eu fazer aqui. Tenho duas. Ah, não. Tem mais a mochila. Duas aqui no inventário, né? Pronto. Vamos assar essas. Deixa eu... Ó, essa aí já tá alta ali. Vamos comer essas duas. E depois vamos botar aqui na mochila. No inventário. E vamos assar o resto. É, se eu tivesse aqui uma lata. Eu já até ia mostrar como é que aquece a água, né? Porque eu tenho uma garrafa de água aqui, ó. Mas eu não tenho uma latinha. Ah, eu vou ver se eu tenho... Acho que eu tenho na minha mochila, né? Lata de comida. Vamos ver. Ah, tem uma. Vai dar. Bom, vamos assar o resto dessas coisas. Pra ficar tudo assado. Depois vamos aquecer essa água pra vocês verem. Botar pra cá. Vamos pegar aqui a lata. Já vamos aquecer a água agora. Eu tenho que comer a comida. Pra lata cair. Aqui a latinha, ó. Pega ela de volta. E aí, é só chegar aqui, ó. Boil water. E aí vai... Aquecer a água. Tem que ter a lata que é pra não derreter a garrafa d'água, né? E se quiser reparar... Depois de um tempo fazendo isso, estraga a garrafa. É, se quiser reparar a garrafa, tem que ter a fita, né? E aí pode fazer quantas vezes quiser. Bom, eu não vou tomar essa água porque tem uma bica ali do lado. Vou fazer um negócio aqui. Pra poder assar esse resto dessas coisas. Vamos largar essa latinha. Antes que a fogueira apague, né? Aí, ó. Antes que alguém veja também, né? Eu tô do lado de Vibor, mais ou menos, e Lopatino. Eu tô indo em Lopatino, na verdade. Pegar... Tomar água, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos pegar essa latinha. Vamos deixar aqui. Tá bom. Agora você tem que trocar essas... Essas comidas aqui, ó. Pegar minha munição de volta. Pronto. Nossa, tô cheio de pente agora. Peguei todos os pente aqui na mão. Eu acho que tá bom, né? Ah, tem que ter um slot sobrando pra quando eu precisar tirar o... O scope, né? Pronto. Vou botar isso aqui na mochila. E vamos pegar... Mais duas comidas... Não, uma comida, né? Ficar com essas comidas, vai que eu tô me tirando assim. Precisa aumentar a vida rápido. Aí eu me deito e como, né? Come bem rápido. Bom, agora sim. Vamos lá. Tomar água e depois vamos pra área militar, né? Já tô enrolando. Falei que não ia enrolar, mas tô enrolando. Vamos pra área militar. Fica lá pra cima daquele morro, ó. Tem que ver aqui onde é que é, né? Pronto, galera. Agora é assim, né? Já tomei água. Não tinha nenhum player lá. Não teve nada... Não aconteceu nada na cidade. Então, passei... Sem gravar ali, né? Eu tô... Já marquei ali a posição da área militar. Eu marquei uma... Uma parte de árvores que tem ali pra eu dar uma mirada, né? E alguém... Eu marquei assim no meu mapa, né? Peraí. E alguém marcou no mapa mesmo. Tem sniper num morro um pouco abaixo. Não dá pra confiar muito, né? Às vezes é até armadilha. É... Sei lá, mas pode ser, né? Mas eu não vou conferir. Eu não vou lá no... Na parte do sniper. Eu vou ali na área militar. Melhor dar uma mirada primeiro. É... Vem bastante gente nela. Até no fim do vídeo aí vocês vão ver... Ah, não. Acho que não. Não, não. Tô rateando. Acho que não. Pensei que eu tinha matado um cara aí, mas acho que não. Foi faz tempo isso. É... Mas já falando assim no que eu vou botar no fim do vídeo. Vocês vão ver que eu vi bastante carro. Acho que eu encontrei carro três vezes, né? Enquanto eu tava jogando, assim. Então não tá difícil aí de matar player de carro, né? Me falaram pra eu montar um carro aqui, mas é bem difícil. Precisa... Sei lá, precisar... É... Precisaria guardar itens em algum lugar, né? Então... Mas é difícil isso. Demora bastante. Mas fácil encontrar um... Um carro montado, né? Mas vamos ver. Não é difícil esconder, né? Caso eu ache um. Mesmo agora sem ter base aqui no Desmode, porque tá sem as bases, né? Parece que vai voltar na próxima atualização. Mas mesmo sem ter base é fácil de esconder um veículo. É só botar bem... É... Pro fim do mapa, né? Opa! Ah, passei do lugar, galera. Marquei errado. Eu vou pra umas árvores que tem ali, ó. Primeiro conferir, né? Porque é um lugar que pode ter player. Pode ter camper. Então eu não vou... Arriscar morrer pro camper, né? Aqui tá a areazinha militar, ó. Nós vamos primeiro nas árvores. É... Melhor não arriscar. É... Eu vou jogar... Não... Não vou... É... Muito pra cima dos players. Aproveitar que eu tô com a arma silenciada. Vou ficar meio de longe. Então eu não vou arriscar muito, né? A arma boa aqui não... Nem é pela arma. É pelo silenciador mesmo. Eu não quero perder ela. Vamos por aqui, ó. É lá naquelas árvores. Zumbi. Tem um dormitório ali, ó. Naquele dormitório ali, o primeiro. Que eu achei aquele suíte do vídeo anterior, né? Mas dá soldier camuflagem também. Lá tem um avião que dá mochila. É... E nesses dormitórios... É... Principalmente nessa área militar dá mochila boa, né? Já achei SESEC aí, ó. Acho que duas SESECs. Coisa que eu nunca achei nos outros dormitórios. Lá do Aero. Nos outros lugares aí. Só nesse. Mas parece... Parece que não tem ninguém ali, né? Se não teria Zumbi correndo. Mas é que eu não quero arriscar. E uma vez tinha uns caras de trator aí. Um trator estacionado ali na frente do dormitório. Passou acho que três caras. Correndo pra trás do morro. Eu vou parar ali. Vou dar uma mirada. Ficar, sei lá, uns... Três, cinco minutos aí dando uma mirada. Depois eu vou lá. Vou lá lutear, né? Vou parar por aqui, ó. Aquela árvore ali, ó. Essa arvorezinha aqui é boa pra camperar, né? Se tiver uma sniper boa. Essa arma aqui... Ela não mata assim no primeiro tiro. Quando dá o tiro. Foi até por isso que eu perdi minha RPK. Vocês vão ver depois. Então tem que tomar cuidado isso, né? Porque é uma arma fraca. Não é igual a DMR. Não é uma sniper. Aqui um tiro e o cara já morre. Essa aqui eu tenho que dar pelo menos uns três tiros no cara se tiver longe. Porque senão ele só vai desmaiar. Foi por isso que eu perdi a minha RPK no fim do build aí. Vocês vão ver, né? Bom, vamos tirar aqui o cobra. Ela tem um zumbi lá, ó. No display eu não tô vendo. Vou botar aqui o outro scope. Melhorzinho esse. Pra longe. É massa. Bom. Eu já tinha camperado aqui, por isso que eu sei, ó. Dá pra ver tudo lá. Tudo não, né? Principal parte ali. Dormitório, entrada, porta tá aberta. Significa que já passou pro ler depois do spawn, né? Depois do reset. Lá é corpo de... Do cenário mesmo, não é? Zumbi morto. Tem a torre de controle, tem um galpão. Tem mais outro dormitório lá do outro lado. Eu tô de branco aqui, então não fica muito boa a minha camuflagem, né? Mas... Com uma... Soldier, uma guia aqui, ficaria muito bom. Camperar aqui. Bom, então eu vou esperar aqui um pouquinho. É, se não acontecer nada, eu vou lá, né? Vou lá lutear. Então eu vou dar um pequeno corte aí e já volto. Pronto, galera. É, esperei aqui um pouco e não apareceu ninguém, nem movimento. Então vamos lá, né? Já troquei minha mira. É, só pra lembrar, essa arma tem um lança-granado também, né? Granadeira. Se eu achar, eu posso... É meio difícil de usar, né? Mas eu posso usar. Se eu achar a granada pra ela. Então vamos lá. Agora é o momento termos. Dei uma olhada de binóculos aí nos morros, nas árvores, não vi nada. Então vamos lá. Opa. Ah não, foi um mosquito. É, uma coisa que tem um monte, que eu tô vendo também, é helicóptero. Um monte não, deve ser um clã. No máximo uns dois, assim, que tem L. Mas os caras andam por tudo. Um dia eu tava jogando aqui de noite, tem um helicóptero ali embaixo. Os caras de L passando com a luz, galera. A luz do helicóptero, assim. Procurando o player. E eu bem escondido no meio das árvores. Ó, espanou um zumbi ali, ó. Por causa da minha, né? Vou bem aqui por trás, ó. Vou por trás do dormitório. E tem uns caras de L por aí. É tenso. E aquelas metralhadoras do helicóptero também. É difícil escapar daquilo. Se tiver num campo aberto, já era. Ó, um zumbi desgraçado. Me viu de longe. Matar ele aqui. O machado faz mais barulho que a própria arma que eu tô agora. Vou trazer ele pra cá, ó. Vamos dar raid. Ah, zumbi chato. Aí, ó. Nesse tiro ninguém ouve. Pior que agora ficou o zumbi morto lá. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Opa. Uma lanterna. Pra ver se não tem player também. Esse vidro aqui vara. É descobrido da pior forma aí. Quando eu tava jogando. Fiquei escondidinho ali. Os caras me vararam tudo aqui. Tem comida. Pronto. Entrei, né? Vamos ver isso aqui. Pegar. Tem espaço. Aqui também tem... A bebida é bom, né? Já vamos botar aqui na mochila. Largar essa latinha. Porque agora eu tenho lata. E eu acho que aqui é só. Não vai ter nada aqui. Opa. Ah, um papel. Pensei que era uma skin aquilo. Ali embaixo. Wipes. Opa, wipes é bom. Pera aí. Eu tenho um só. Eu posso largar um pente de MR. Porque isso aqui dá pra... Desmontar depois e fazer mais, né? Então vou largar. Tem uma faca. Queria uma skin, né? Pois é. Aqui é só. Vamos lá nos outros, né? Torre de controle. A torre de controle também pode ter... Camuflagem. Então vamos lá. Ali no avião parece que não tem loot. Por aqui, ó. Esperar o zumbi vir aqui pra matar ele. Vamos, zumbi. Faz um griteiro aí, mas não vem, desgraçado. Vamos lá. Já era. Agora vamos correr. Muitos zumbis. Correr agora. Esperar aqui pra matar eles. Vem, zumbi. Opa, DMR. DMR, galera. Tá meio longe ainda. Não precisa me preocupar muito. Muito, né? Ah, zumbi. Ah, deve ser o camper que o cara falou. Pior que eu acho que era verdade, né? Mas tá bem mais pra lá, ó. DMR também. Não sei se o tiro foi rápido. Mas pode ser DMR ou CZ, né? Uma K ali. Meia bugada. Aquele negocinho ali. Eu não consigo ver o que que é. Esperar, né? Agora ficou tenso. Não sei se o cara tá pra esse lado. Ou se ele tá pro lado do aéreo, né? Porque o aéreo tá logo ali atrás, ó. Ai, zumbi. Bom, vou ficar aqui agora. Não posso sair. Ai, ai. Não posso... Não posso bobear também agora. Galera. Já tô aqui há, sei lá, uns 5 minutos. Ah, zumbi chato. E não ouvi mais tiro. Não ouvi player. Mas não vou... Agora não vou poder ir pro lado do aéreo, né? Nossa, dei raio no zumbi e ele ficou... Pra baixo. Espera esse zumbi chegar aqui, ó. Vamos matar com a arma mesmo. Não, deixa ele ir embora. Aquele outro lá que me viu, ó. Ah, esse zumbi chama muita atenção, né? Quero ir no outro dormitório. Depois nas tendas ali. Bom, acho que eu vou correr pra lá, né? Zumbi, se for... Vim, vem de uma vez, né? Bom, vamos pra lá. Dormitório. Ah, não acredito. Ah, uma guile, galera. Ah, sou muito sortudo. Não posso nem reclamar muito. Vamos olhar o restinho aqui rapidão. Outra guile. Vou pegar. GP25, smoke. M9. Vaza, zumbi. Vai embora, zumbi. Galera, duas guile. Eu tenho um buraco muito escondido que eu vou largar lá. Agora eu tenho que sair daqui sem morrer. Ai, ai. Agora tá tenso. Bom, acho que tá. C4, galera. Bom, mas eu tenho base, então não tem nada pra explodir, né? Tem que sair daqui agora com vida. Bom, chegou a hora de sair daqui. Então eu tô donado. Correndo. Ai, ai. Muito tenso. Eu vou correr ali pra trás, ó. Galera, eu não posso perder essa guile. Eu vou passar num buraco que eu tenho. E vou largar ela. Depois eu continuo, né? Tinha um C4 ali também. Mas não... Não vale a pena pegar por enquanto, porque não tem base no servidor, né? Se tivesse, eu pegava pra dar... Acho que não chega a explodir bem uma base no portão. Mas já ajudava bastante. Então eu não vou pegar. Ah, então eu vou... Eu vou passar lá no meu buraco lá que eu tenho. E vou guardar essas coisas. Essa guile, na verdade. Mas eu vou terminar esse vídeo aqui, né? Não tem versão aí pra falar a verdade. Só um carinha que eu matei. Mas... Pelo menos aí eu consegui tudo que eu precisava, né? Uma guile suíte. Próximo vídeo eu vou procurar outro PVP por aí. Em outro lugar, né? Então... Aí no próximo vídeo eu continuo. Agora eu já posso camperar melhor, né? Tem um macaco, um silenciador, uma guile. Aí eu saio procurar treta por aí. Quem sabe eu tenho uns caras de carro, né? Então é isso aí. Eu vou terminar esse vídeo aqui. Espero que tenham gostado. Falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.